Vocês sabiam que vocês não são apenas músicos? Eu tava ali, e eu vi uma tela saindo do aguardo e orando Não sei se vocês perceberam É uma perfeição Vocês não são apenas músicos? Vocês são sangedores O espírito da profecia só descida como os sangedores Quando Israel precisava de uma palavra profética passando Eles convocavam os sangedores Porque a música é tocada para a glória de Deus Aleluia Faça com que o céu se manifeste Meu Deus Música Música Amém. Amém.